Olá, boa noite, bem-vindo para você que nos acompanha no JR23, a semana chega ao fim e com ela também o mês de junho, a partir de amanhã já é claro a inauguração, podemos assim, o pontapé inicial do segundo semestre do ano de 2023, para você que nos acompanha, claro, com todas as informações, vamos aos destaques da edição do programa de hoje, já joga as imagens na tela, vamos falar sobre um aplicativo que foi criado em Franca, onde você cidadão poderá ajudar a evitar esse tipo de cena que você está vendo agora na tela do JR23, que é o descarte irregular de lixo, é o Eco Franca que foi lançado na cidade, nós vamos falar sobre esse assunto. Um outro tema também importante, o resultado de números do PIB da cidade, que teve um crescimento não só de Franca, obviamente, mas também da região, com relação ao produto interno bruto, que é a soma das riquezas da região. Teve aí um crescimento no primeiro trimestre, economia também assunto aqui no JR23. E no mundo da bola brasileirão, é claro, as equipes focadas, São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, todo mundo querendo subir aí na tabela, claro que os objetivos diferentes em relação um ao outro. Mas nós vamos falar tudo sobre isso aqui no JR23. Um rápido intervalo e já já a gente se encontra. Não, sai daí! A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Sicred, você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Sicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Sicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo e existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Sicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bacana ter você aqui junto com a gente na tela da TV que mostra você, encerrando mais uma semana, mais um mês e, é claro, sempre com as informações importantes. Vamos falar sobre questão do meio ambiente. Esse tipo de cena que você vai ver aqui, é claro, nós já mostramos várias vezes no JR23, mas agora você pode ajudar, porque uma iniciativa da Prefeitura, com apoio inclusive do Ministério Público e da Unifacef, resultou na criação de um aplicativo capaz de denunciar diversas ocorrências ligadas ao meio ambiente. O Ecofranca é disponível para celulares, é gratuito e já está aí disponível. Então você pode baixar no seu celular. Basta entrar aí nas lojas que são disponíveis, tanto para sistemas iOS e Android. O aplicativo possibilita que o cidadão faça denúncias de descarte irregular de resíduos, desmantamento, loteamento irregular, uso indevido de área pública, maus tratos e abandono de animais. Após o cadastro do registro da ocorrência no aplicativo, a equipe da Guarda Municipal é acionada para que sejam tomadas as providências necessárias, como o alto de infração ou o encaminhamento, é claro, da situação para o Ministério Público. Muito bacana, parabéns, é claro, pela iniciativa, porque realmente é algo extremamente necessário. Eu fico, é claro, muito chateado quando você percebe que uma cidade que tem todos os serviços de coleta de lixo, as pessoas jogam lixo onde não deve. Sete horas e seis minutos. Falamos também sobre outro problema que afeta o Brasil e o mundo, que são as queimadas. Aliás, vários casos estão acontecendo também em outros países. De leste a oeste, o Canadá atravessa uma temporada de incêndios florestais sem precedentes e o ponto máximo, geralmente em julho ou agosto, ainda está longe de chegar. Nenhuma província foi poupada da ira das chamas, nem mesmo Quebec ou Nova Escócia, que geralmente não registram grandes incêndios. O ministro de Preparação para Emergências, Bill Blair, afirmou que 2023 é a pior temporada de incêndios florestais já registrada no Canadá. Ao todo, 490 incêndios florestais estavam ativos nesta semana, mais da metade deles considerados fora de controle. Os primeiros surgiram no oeste do país no início de maio e levaram as autoridades a declararem estado de emergência na província de Alberta, além da retirada de milhares de pessoas. Poucas semanas depois, as chuvas trouxeram algum alívio, mas os esforços de combate a incêndios foram transferidos para Nova Escócia, na costa atlântica e para Quebec, pouco habituados com a escala e com a força dos incêndios deste ano. A província francófona permanece como o lugar mais quente do país, com 112 incêndios ativos, cuja fumaça chega aos Estados Unidos e à Europa. Em um ano típico, mais de 7 mil focos queimam mais de 2 milhões de hectares de florestas no Canadá, mas este ano as chamas destruíram mais de 7,8 milhões de hectares, uma área quase do tamanho da Áustria. Também preocupa o aumento das emissões de carbono liberadas pelo fogo na atmosfera, que superaram o recorde anual do país norte-americano, de acordo com o Observatório Copérnico. Sete horas e oito minutos, falando agora um pouquinho sobre economia, vamos falar sobre a produção das riquezas da nossa região. Saiu um dado recente da Fundação SEAD, que analisou os valores do PIB paulista no primeiro trimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. E a região administrativa de Franca, que é composta por 19 municípios, respondeu por 0,6% do PIB estadual. Em valores correntes, foram 8 milhões 460 mil no primeiro trimestre deste ano. A participação do PIB paulista, como um todo, foi de 1,2%, colocando a região de Franca na 17ª colocação entre as regiões, com os maiores índices percentuais do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, para você entender, a região de Franca, com 19 cidades, ela é a 17ª maior produtora de riquezas do Estado de São Paulo. É claro que nos últimos quatro trimestres, o aumento no PIB foi de 3,4%, enquanto no Estado de São Paulo teve apenas um aumento de 2,9%. Sempre muito importante também ficar por dentro aí das informações daquilo que é produtivo, né? Nós estamos vendo aí as imagens do setor calçadista, mas temos também a agricultura, o setor de prestação de serviços, outros setores que estão crescendo. 7 horas e 9 minutos. Vamos falar também sobre um setor que é extremamente importante, que é o agro. Aliás, o novo Plano Safra já foi lançado. O governo federal retomou, depois de quatro anos, o Plano Safra da Agricultura Familiar, com redução de juros para a produção de alimentos e para maquinários. São 71 bilhões e 600 milhões de reais em crédito rural. volume 34% a mais do que o ofertado anteriormente e o maior da série histórica. Os juros na linha do Pronaf para maquinários agrícolas foram reduzidos de 6% para 5% ao ano. Quem produz alimentos como arroz, feijão, legumes, leite, a taxa de juros vai baixar de 5% para 4% ao ano. E se for produção sustentável, com foco em orgânicos ou agroecologia, os juros serão menores ainda, de 3% ao ano no custeio e de 4% para investimento. Queremos garantir às brasileiras e brasileiros alimentos saudáveis e com preços acessíveis, produzidos de forma sustentável. Indígenas e quilombolas foram incluídos como público beneficiário. E as mulheres terão uma linha específica, com financiamento de até 25 mil reais, a juros de 4% ao ano. Com a luta e a presença e a organização das mulheres, a nossa agricultura cada vez mais tende a se fortalecer. E esse é o nosso papel. O chamado Pronaf B terá a renda familiar ampliada de 23 mil para 40 mil reais e o limite de crédito de 6 mil para 10 mil reais. E o recado agora vai para você. Você vai viajar amanhã? Vai pegar estrada? Então tem uma notícia que não é tão boa. A partir de amanhã os pedágios vão aumentar. As tarifas de pedágio das rodovias do estado de São Paulo terão reajuste já a partir de amanhã, sábado, 1º de julho. A correção ocorre todo ano e faz parte do contrato de concessão das estradas do estado. Os reajustes variam conforme o tipo de contrato e há rodovias em que haverá queda. Os novos valores foram definidos pela Artesp e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Haverá um acréscimo de 10 centavos nas tarifas. O reajuste vale para praças de pedágio da Autobahn, também ainda da Autobahn e de outras concessionárias, como a SP Vias e o Rodoanel Oeste. Então fique atento porque realmente vai pesar mais no bolso. Falamos ontem sobre o aumento da gasolina e agora tem aumento do pedágio. Não está fácil. 7 horas e 12 minutos. Vamos para o intervalo e já já tem mais informações. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho, além de um novo hospital público e novo NGA. Está vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. A Prefeitura de Franca. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Cicred você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo. E existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor. Será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23. Vamos falar sobre investimento aqui na cidade, falando também sobre economia e oportunidade de trabalho. Uma grande empresa de fast food é o McDonald's. Vai abrir uma nova loja na cidade e, inclusive, esse novo restaurante vai ficar na Avenida Integração. Pelo menos 40 funcionários estão sendo contratados para trabalhar na quarta unidade da rede em Franca. A informação foi confirmada durante a semana e o restaurante está sendo montado nas imediações da Drogaria São Paulo e a Feira Livre, que acontece aos sábados no bairro da estação. A inauguração deve acontecer nos próximos meses. Enquanto a estrutura física não fica pronta, a rede já iniciou o processo de contratação. Serão recrutados três jovens aprendizes e três pessoas acima de 60 anos para compor a equipe da gigante do setor de alimentação. Outras 34 vagas serão destinadas para pessoas entre 17 e 30 anos com disponibilidade de horário e que possam trabalhar finais de semana e também aos feriais. A escala será seis por um, com turnos no período da manhã, tarde e noite, além da madrugada. Os contratados precisarão anotar pedidos, realizar pagamento, preparar sanduíches, batatas fritas e todos os produtos que são vendidos no restaurante. O salário inicial é de R$ 1.131,71 e nos três primeiros meses, depois passa para R$ 1.348,70. Lembrando que a seleção está sendo feita no posto de atendimento ao trabalhador, que fica no Emprega Franca, no Terminal Rodoviário Jardim América, na rua Professor Laerte Barbosa Sintra, lá no Residencial Baldassari. Mais informações pelo 996010848, que é o atendimento também do programa Emprega Franca aqui da cidade. 7 horas e 17 minutos, falando sobre um outro tema, o censo foi concluído e ele aponta uma mudança no perfil da população brasileira. As famílias estão menores. Com famílias cada vez menores, o número de moradores por casa ou apartamento diminuiu nos últimos 12 anos, segundo dados do Censo Demográfico do IBGE. A média de moradores por domicílio ficou em 2,79 em 2022. Em 2010, essa média era de 3,31 pessoas. Essa redução é explicada pelo crescimento do número de unidades habitacionais vazias ou de uso ocasional e também pela mudança na estrutura das famílias que menores passam a ocupar quantidade maior de lares. Nós temos, a população está sendo constituída por ou demandando mais unidades domiciliares porque ela está cada vez mais, as famílias menores e pessoas também com o desejo de morar sós, ou seja, o que a gente fala dos domicílios unipessoais. Ou seja, a gente tem aí uma mudança do perfil dos arranjos domiciliares. O número de residências cresceu em todos os estados e aqui no Distrito Federal. Passou de aproximadamente 68 milhões em 2010 para quase 91 milhões em 2022, com crescimento de 34%. Nesse período, uma das novas residências é a do Gabriel, que comprou um apartamento em 2019 para formar uma família. Era o primeiro imóvel, né? Era um sonho. Porque a gente ia casar e a gente precisava de um lugar para morar. E graças a Deus a gente teve essa oportunidade de comprar esse imóvel. Esses são os primeiros dados do Censo de 2022. Com a divulgação de novas informações em breve, será possível avaliar as políticas públicas como as relacionadas ao déficit habitacional. A gente tinha um déficit habitacional importante, sobretudo nas cidades maiores, nas áreas metropolitanas. Será que essas populações de mais baixa renda, mais vulneráveis, foram atendidas em suas demandas habitacionais? Será que esse crescimento foi maior em que faixa de renda? Então, a gente tem aí muitas questões, né? Que são parte das políticas públicas. Sete horas e vinte minutos, intervalo rápido. Na sequência, tem as informações do Mundo da Bola. Fique ligado. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca, tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? Mais do que apenas um chat robótico ou um gerente inacessível, no Cicred, você tem um gerente que também é parceiro e recebe um atendimento próximo, resolutivo, humano e digital. A maioria das contas oferecem soluções financeiras padronizadas. A melhor alternativa é ter ainda mais. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Se você usa as soluções financeiras sem nenhum tipo de retorno, saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. O resultado não é bom quando é para poucos. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Existe o individualismo. E existe a cooperação. E ter uma conta onde o dinheiro rende um mundo melhor será sempre a melhor alternativa. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. O final de semana está chegando, com certeza tem rodada e de muita expectativa. A gente coloca para você aí a tabela dos jogos, né? O São Paulo enfrenta o Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Corinthians e Red Bull, Botafogo e Vasco, Cuiabá e Santos. A equipe do Bahia joga contra o Grêmio, Internacional contra o Cruzeiro, o Atlético do Paraná encara o Palmeiras, o Atlético Mineiro encara o América Mineiro e o Goiás joga contra a equipe do Coritiba. Bom, então vamos lá. Agora com as imagens para você que nos acompanha, a equipe do Corinthians, no momento, ela está lá embaixo, em 15º colocado, a equipe do Timão, com apenas 12 pontos, tem 33,3% de aproveitamento. A zona de rebaixamento preocupa o Corinthians, porque apenas um ponto separa o Timão da zona da Deguala. Ainda também temos os outros clubes que jogam neste final de semana, e é claro que você vai vendo aí o trabalho feito durante toda a semana. A equipe do Santos não tem conversado muito, né? A pressão tem sido muito grande pelos lados da Vila Belmiro. A equipe do Peixe, que trocou de treinador, tem aí, é claro, concentrado as suas atenções, exatamente no trabalho e evitando os atritos com a torcida. Hoje o Santos é o 13º colocado, soma 13 pontos, e até o momento tem apenas 36,1% de aproveitamento. Também sendo cobrado, porque o Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro como foco agora na competição. Vamos seguindo, 7h23 ao vivo aqui no JR23. A equipe do São Paulo já tem uma situação um pouquinho mais confortável, né? A equipe do Tricolor do Morumbi tem 18 pontos, está na 11ª colocação. Não tão confortável assim, né? Já que a equipe mostrou que tem elenco e potencial para figurar entre o bloco ali dos primeiros colocados. Hoje o São Paulo tem 50% de aproveitamento. E o técnico Dorival Júnior faz uma análise em relação ao que foi trabalhado até agora e o que vem por aí. Olha, em 17, 18 jogos, eu vi apenas uma vez. Nós pecando numa saída de bola. E mesmo assim, um passe que estava dominado, um passe que não tinha necessidade de ser forçado. Forçamos esse passe e aí sim proporcionou a jogada adversária. Não vejo esse tipo de problema. Eu acho que muitos gols nossos foram, nesse período, foram construídos justamente por uma boa saída de bola. Dificilmente você verá os meus rolantes participando dessa iniciação, a não ser uma segunda bola. Eu prefiro que essa bola seja alongada. Dificilmente joguemos por dentro. Eventualmente pode vir a acontecer. Depende muito da marcação adversária. Depende de como eles estão postados. Por isso que o jogador tem a obrigação de fazer a leitura o mais rápido possível. Se ele tem um, os dois zagueiros, se ele tem apenas um atacante marcando, se ele tem os dois atacantes abertos para marcar, já é um outro tipo de reação. E aí entra sim a função do volante e dos dois meias, para que venham participar um pouco mais a armação, mas às vezes executando uma função que, se eu for falar aqui, naturalmente eu vou estar dando alguma dica para que a marcação possa acontecer. sete horas e vinte e cinco minutos. Claro que a gente vai trazer todos os detalhes dessa rodada do finalzão de semana na próxima segunda-feira. Mas agora, quero falar para você, hoje o último dia do mês de junho, demorou para passar um pouquinho esse mês de junho, hein? Muita gente falando que mês grande esse mês de junho. Calma, mas agora já está capando, com certeza, e iniciando-se o segundo semestre do ano de 2023. Já que nós estamos falando sobre esporte, aproveita o finalzão de semana para praticar uma atividade física. Aliás, tem uma pesquisa recente que mostra que o brasileiro não é muito chegado em fazer exercício não. Um dos principais meios de promoção da saúde, a prática regular de atividade física, ainda não faz parte da rotina da maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa do SESI, 52% de mais de 2 mil entrevistados, raramente ou nunca fazem exercícios. Entre os que praticam atividade física, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana, e 8% duas vezes por semana. E a atividade física apresenta resultados. Segundo a pesquisa, 72% das pessoas que fazem exercícios com frequência não apresentaram problemas de saúde nos últimos 12 meses. Por outro lado, 42% das pessoas que não se exercitam tiveram problemas de saúde de acordo com o levantamento. Além do aumento da imunidade e bem-estar físico, este professor explica que o exercício é uma ferramenta para a saúde mental. A gente, às vezes, olha muito para um aspecto físico, da atividade física, do exercício físico, para um aspecto corporal e físico. Mas tem muita coisa por trás. A atividade física está relacionada a um aspecto biopsicossocial. Então, ela não trabalha e não influencia só no aspecto biológico, físico, mas também no aspecto social e no aspecto também psicológico. O Ayrton, que frequenta a academia três vezes por semana, recomenda a frequência nas atividades físicas. É muito bom para a saúde. Com certeza seria outra pessoa se não fizesse atividade física. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa sem vontade. Não tenho gripe, não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Aconselho a todo mundo a fazer, entendeu? Se todo mundo fizer, tiver uma alimentação saudável, fazer a atividade física regularmente. Quando envelhecer, envelhecerá bem. O diretor do SESI destaca que quase todos sabem que a atividade física traz benefícios. Mas é preciso investir nos cuidados com a saúde. As mensagens principais dessa pesquisa também vão na direção da importância da promoção da saúde. Atividade física, boa alimentação, dormir bem, ter uma atenção com relação à saúde. Além disso, toda a ação de atenção primária, que é todo o acompanhamento prévio. Não esperar a pessoa adoecer para ir cuidar da saúde. É isso aí. Prevenção é sempre o melhor caminho. Um ótimo e abençoado final de semana. Um bom começo no mês de julho. A todos vocês e na segunda-feira a gente está de volta. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.